Fala aí pinguins, tudo beleza? A Canonical anunciou recentemente o Ubuntu Pro, uma versão paga do Ubuntu que deixou muita gente com dúvidas na cabeça Será que agora nós vamos ter que pagar para usar o Ubuntu? Será que o Ubuntu vai seguir de forma parecida com Windows, com versões Home e Pro para usuários diferentes? Quanto é que vai custar essa brincadeira, hein? Será que você já sabe que quem apoia o vídeo de hoje é o pessoal do Internext? Internext é um serviço de Cloud Storage com 10 GB gratuitos de espaço para você, com clientes nativos para Linux, Windows e Mac, dispositivos móveis, além da versão web tradicional, com suporte à organização de fotografias completamente de código aberto e com criptografia para todos os lados É um serviço muito bacana para você dar uma chance caso você busque um serviço de Cloud que esteja um pouco mais alinhado com privacidade ou para você que simplesmente quer um serviço em nuvem que você possa usar tranquilamente em qualquer sistema operacional Se você acessar o link que está aqui na descrição e usar o cupom DIOLINUX, você recebe 25% de desconto nos planos anuais pagos. Confere aí Alguns membros do canal sugeriram esse assunto e uma galera sugeriu também que eu falasse disso no meu Instagram Então vamos esclarecer para você o que é esse novíssimo Ubuntu Pro Mas vamos para o contexto, que é sempre importante Ubuntu é um grande player no mercado quando se trata de sistemas Linux para desktops, servidores e dispositivos inteligentes E alguns dos principais concorrentes da Canonical, que é a empresa que faz Ubuntu, nesse mesmo mercado também, são outras distros mantidas por grandes empresas O Red Hat Enterprise Linux é um deles, que é da Red Hat O SUSA Linux Enterprise Server, da SUSA O Oracle Linux, da Oracle e assim por diante Apesar dessas empresas atuarem no mesmo setor de mercado, eles têm modelos de negócios um pouco diferentes da Canonical e do Ubuntu Mas uma coisa que eles têm em comum é que eles têm muitos anos de suporte, por vezes uma década de suporte ou até mais Alguns de vocês talvez não realmente entendam o quão tecnicamente desafiante é manter pacotes seguros e funcionando por tanto tempo É só você imaginar que essa promessa de suporte de 10 anos significa que um software que você está usando agora no seu computador Não só vai continuar funcionando até 2032, como vai continuar seguro e minimamente atualizado até lá É muita coisa para um software só Imagina isso então para milhares de pacotes que compõem os repositórios de distros como o Ubuntu Ubuntu LTS, que é a versão de longo tempo de suporte, que sai mais ou menos de 2 em 2 anos, tem 5 anos de suporte padrão Isso significa que em tese você pode instalar o Ubuntu 2204 LTS hoje E ele vai continuar seguro com patches e correções, ainda que não receba novos softwares como o novo GNOME Até 2027 pelo menos, tudo isso é de graça para você, o que é algo muito bom Isso não vale apenas para o Ubuntu Desktop, isso vale também para o Ubuntu Server O que faz ainda mais diferença, afinal, tudo que você quer é deixar um servidor rodando com o mínimo de intervenção possível Pela maior quantidade de tempo possível, mantendo ainda a sua segurança e performance E é aqui que entra o Ubuntu Pro, o nome talvez confunda um pouco as pessoas ali no começo Mas o Ubuntu Pro é na verdade uma mudança de nome do antigo programa Ubuntu Advantage Se você nunca tinha ouvido falar desse também, fica tranquilo que eu te explico Muita gente se pergunta como o Ubuntu ganha dinheiro se o sistema é gratuito, né? E aqui está um belo exemplo disso Se você acessar o site ubuntu.com.br Vai dar para ter uma ideia, até que bem claro, eu diria, de que benefícios isso traz para quem decidir pagar pelo Ubuntu Ubuntu Pro traz para os usuários cadastrados 10 anos de atualizações e updates de segurança Ao invés dos 5 gratuitos que uma LTS já tem O que inclui uma grande quantidade de pacotes usados para desenvolvimento, infraestrutura e muito mais Isso quer dizer que a Canonical promete que pelos próximos 10 anos Todos os pacotes como o Ansible, Docker, Kafka, Regis, Puppet, Python, Wordpress, PHP e vários, vários outros Dá para ficar listando infinitos aqui quase Tudo isso aí vai continuar funcionando no Ubuntu e de forma segura E a gente pode ver até pelos depoimentos que essa longevidade e a confiança que as grandes empresas têm na Canonical É algo que o mercado adora, afinal, torna o futuro um pouco mais previsível e faz com que as migrações eventuais Possam ser muito melhor planejadas Talvez você esteja pensando Ah tá, então isso tem a ver com o Ubuntu para a Enterprise, né? Tipo Ubuntu Server, as empresas vão lá e pagam e tal Sim, é isso mesmo Mas apesar de ser isso, o Ubuntu Pro também pode ser usado em desktop Muitas empresas usam Ubuntu em seus parques O Ubuntu desktop também pode ter suporte de 10 anos através dessa assinatura Mas para esclarecer, o Ubuntu Pro não é uma ISO diferente que você baixa uma versão alternativa do Ubuntu na prática O Ubuntu Pro é a assinatura que você paga para a Canonical Onde você registra o seu computador ou dispositivo com o Ubuntu Para que essa instalação receba atualizações de segurança por 10 anos para mais de 20 mil pacotes Interessante, né? E paga quanto exatamente? Bom, essa é na verdade uma boa notícia para a gente Para você e para mim Porque é provavelmente de graça Legal, né? Mas como assim? Na página de preços a gente pode ver ou pelo menos ter uma noção dos valores Eles variam de acordo com quantas máquinas você vai querer utilizar E tem várias coisas bem legais ali inclusas nesse serviço Como aquela coisa do live patch Esse é um serviço que permite que atualizações de segurança Que geralmente envolvem o kernel Que requeririam o reboot do sistema para funcionar Possam ser aplicadas sem esse reboot Claro, isso não é um grande problema para um computador doméstico Que você pode reiniciar todo dia Você desliga ele talvez Mas downtime em servidores pode representar uma perda de grana muito grande Dependendo do que está rodando ali, claro, né? Como um e-commerce super famoso, por exemplo Onde poucos minutos fora do ar representam grandes perdas E agora vem a notícia boa Se você for um usuário comum de Ubuntu Que simplesmente baixou a ISO lá do site e instalou no seu computador Você pode registrar o seu Ubuntu como um Ubuntu Pro gratuitamente Para ter todos os recursos de suporte de atualização e segurança Por 10 anos, se você quiser, sem pagar nada Na real é até melhor do que isso Você pode registrar gratuitamente até 5 máquinas diferentes Para o programa Ubuntu Pro sem pagar nada Se você for um membro oficial da comunidade Ubuntu Você pode registrar 50 máquinas de graça O bom é que com essa economia sobra uma graninha Para você se vestir bem com uma das nossas estampas maravilhosas De o store.com.br Tudo bem que 10 anos é muito tempo para usuários comuns de desktop como a gente Provavelmente nesse período de tempo Você já deve ter trocado de computador algumas vezes E se usa o Ubuntu provavelmente já formatou o computador diversas vezes Mas ativar a sua inscrição pode ser útil para outras coisas Como o benefício de live patching mesmo Assim, em tese, caso você não queira, você não precisa reiniciar o computador nunca Para você colocar o seu Ubuntu aí comunzinho dentro da assinatura do Ubuntu Pro gratuitamente Funciona assim Primeiro, você tem que estar no Ubuntu LTS LTS e as versões comuns ali que não são LTS Não tem suporte para isso Então nesse momento você teria que usar ou a 1804 Ou a 2004 Ou a 2204 Que é essa que eu tenho aqui na minha máquina para demonstração No menu do sistema você vai procurar ali por programas e atualizações E na janela que se abrir nós vamos até a aba de live patch Clicamos ali em anexar essa máquina Nós vamos precisar colocar um token especial para adicionar a nossa máquina a Ubuntu Pro Que aqui ainda está sendo chamado de Ubuntu Advantage Mas que deve mudar em breve Clicamos ali no link em questão Que nos leva até a página do Ubuntu Pro Aqui a gente precisa logar com a nossa conta do Ubuntu Ou criar uma nova, caso você ainda não tenha Colocando ali os seus dados A gente vai chegar até o painel onde nós gerenciamos as nossas assinaturas com a Canonical E nessa sessão você vai encontrar as suas 5 máquinas gratuitas Juntamente com um código único da sua conta A gente vai copiar esse token E colar lá no aplicativo de desktop do Ubuntu Clicando em anexar E basicamente é isso Se você estiver usando o Ubuntu Server para fins pessoais Que é a versão do Ubuntu sem interface Ou simplesmente preferir fazer pelo terminal Logo abaixo ali no painel da Canonical Você também encontra o comando para adicionar essa máquina a Ubuntu Pro via terminal Uma vez que você faça isso Pronto, seu Ubuntu está aí cadastrado para receber atualizações por 10 anos Além do suporte do LivePatch Que se você quiser pode adicionar ali um ícone na barra superior do sistema Para você lembrar que ele está ativo Muita gente já me perguntou também Para que serve a sua conta Ubuntu Que tem lá na sessão de contas online E esse é um dos usos interessantes que ela tem Quer aprender um pouco mais sobre o Ubuntu e sobre Linux em geral? Além dos vários vídeos que a gente já tem aqui no canal gratuitamente Também tem alguns conteúdos exclusivos para membros que são imperdíveis Tem cursos de terminal de shell script para você aprender a falar a língua do Linux com facilidade Clique aqui embaixo do vídeo em seja membro para você saber mais E falando em saber mais Agora que você já conhece o Ubuntu Pro Que tal conhecer outro produto grátis da Canonical Que é simplesmente incrível Chamado de Multipass Você já ouviu falar? É só clicar no vídeo aqui do lado para conferir O que você já conhece o Ubuntu Pro